E aí meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje quem tá iniciando o vídeo é eu, é lógico né? Porque hoje vai ser uma mega surpresa pra Angela Eba, quanto que que é? Gente, a Angela nunca ganhou um ovo de Páscoa Então eu decidi comprar um ovo de Páscoa pra Angela, escondido dela né? Então eu vou descer lá embaixo, agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comprar aqui Eu até separei pra vocês Tem uma cesta aqui ó, tá vendo? É uma cesta que tava guardada aqui em casa há muito tempo E então eu decidi comprar as coisas e colocar aqui dentro dessa cesta e entregar pra ela, entendeu? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comprar de ovo de Páscoa pra Angela Listen to the midnight radio Listen to the midnight radio We can drive through the night Sing along to the midnight radio Don't wanna wait all my life Can't remain, don't delay Gotta let go A gentle breeze A gentle breeze The night's got a fever To the moon and back Playing loud in the speakers You and me Can I marry you right away? Oh yeah 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 Listen to the midnight radio Listen to the midnight radio Listen to the midnight radio Pessoal, acabei de chegar aqui em casa, vocês viram aí qual chocolate eu comprei. Eu fiquei em dúvida se eu comprava aquele de vermelho, né? E aquela caixa, eu acabei decidindo que eu comprar aquela caixa. E eu vou montar agora a cestinha aqui, tô sozinha aqui em casa, pra entregar pra Angela. Ela tá na casa da mãe dela. E ela também, gente, ela me deu uma chinela hoje presente mais cedo. Simbilizei mais de comprar um, dar uma cesta pra ela, porque em todas as datas especiais, ela lembra de mim, ela compra, faz uma surpresa. E eu quase não sou de fazer surpresa pra Angela. Então eu vou montar aqui agora, vou mostrar pra vocês como é que tá a cesta, eu tirei tudo de dentro. E quando estiver pronto, eu mostro como ficou. Bom, aqui, gente, ó, a cesta vazia de tudo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, vou deixar aqui no sofá pra vocês verem. Aqui, pessoal, eu comprei. Foi pouca coisa, meu dinheiro não deu muita coisa, porque eu também não tenho muito dinheiro. Eu comprei esse ovo aqui, ele é, é o sete chocolates, tá vendo? Ele tem sete sabores diferentes. É um lançamento agora, né, que a Cacau Show tá lançando. E eu comprei também, é, tipo umas, um, tipo uns, uns bombonzinhos. Olha aqui pra vocês verem, ó. Comprei esse aqui também, ó. Isso aqui tem cereja dentro. Isso daqui é, qual que é o nome? Creme ao leite, esse aqui. Então eu vou montar tudo aqui dentro. Eu comprei um bis, comprei fim, que ela gosta. É, uma chimela, ela gosta. Eu vou tentar montar aqui dentro. E assim que estiver pronto, gente, eu, eu venho aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Pessoal, eu achei que acabei o marshmallow. Só que eu dei uma bobeira. E eu abri o marshmallow, entendeu? E, assim, eu tava, eu tinha uma impressão que jogar aqui dentro, né? Mas aí eu vi que ficava um pouco assim, sem lógica, né? Eu vou colocar uma chimela ali dentro. É uma coisa que não tem embalagem nenhuma. O certo era colocar o saco ali. Mas vocês podem ver que ficou sem espaço, tá vendo? Como vai ficar aberto aqui, então eu deixei, tá vendo? Eu deixei assim esparramado, né? Eu acho que fica mais bonito. Botei um chocolate aqui dentro. Aí, tá vendo? Deixei o ursinho. Esse ursinho foi quando a gente casou. A Bibi levou nossos anéis. A nossa aliança. Então, é o seguinte, eu acho que ficou legal. Entendeu? Eu acho que ficou bom, assim. Então, eu vou deixar ela lá no quarto. E quando ela chegar, eu não sei, quando ela estiver aqui, eu não sei se eu guardo no carro. A bateria descarregou. É, gente. Então, vocês viram que ficou bem simples, né? Eu não fiz muita coisa, mas eu acho que ela vai adorar. Porque ela estava desejando há tempo um ovo de Páscoa, né? E está bem na época. Mês que vem, do começo agora do mês, já é a Páscoa. Então, eu vou gravar para vocês a reação dela. Se ela gostou, se ela não gostou. E eu vou ver como é que eu vou fazer a surpresa. Não sei se eu vou colocar no quarto. Esperar ela chegar. Eu não sei. Vamos ver dependendo do local. Mas eu gravo para vocês. Pessoal, aproveitar esse vlog que eu estou gravando. E vou mostrar aqui para vocês também o presente de aniversário do Paulo Atrasado. Quando o Paulo fez aniversário, o pai dele estava saindo da UTI. E aí, eu não vi nada para ele, né? Até porque eu não tinha condição. Não tinha dinheiro nenhum. E aí, agora, eu peguei um dinheirinho. E vou comprar um presente para ele. Que é uma coisa que ele estava me pedindo. Não me pedindo. Falando. Nossa, amor. Quando sobrar um dinheirinho, eu vou comprar. Aqui é uma Kenner. Que é a chinela dele, gente. A chinela é cara. Então, ela dá um evento para comprar ela. E ela dura anos. Ele está com a dele ali. Está bem velha. Está até com vergonha de ficar saindo com ela. Mas ela está bem... Tipo, muito antiga mesmo. Era da época que eu ainda usava Kenner. Eu usava Kenner com 17 anos. Estou 18 anos. Achava super estiloso, né, gente? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Agora ele comprando. Olha, pessoal. É essa chinela aqui. Nesse estilinho. Ele tem a amarela. Mas eu falei para ele mudar de cor agora. Acho que ele vai pegar um azul. Está bem bacana. Essas chinelas que eu falei, pessoal. Tem esse modelo de cima também. E aquela ali, ó. De camurço também. De camuflada. Está bem bonita também. Essa é 41? 41. Eu vou pegar 42. Vou pegar 42. É. Com a apertadinha, né? Com. E aí? A cinza ou a azul? A azul ficou bonito. Você está com... A cinza também está bonita. Com o sol de azul, né? É. Você está com a mãe, né? Pode ser, então. Pode ser. Feliz com o seu presente? Amém. Amor. Pessoal, ela já chegou. Chegou. Eu vou gravar perto. Ele esconde. Amor, peraí. Que eu vou pegar televisão. A gente vai colocar aqui. Logo que chegar aqui, você vai ter que tirar. Os trancinhos. Você não vai fazer o chineminha hoje? Chineminha, chineminha Quer que eu te ajude? Tá Eu vou organizar aqui Olha, olha o chuchinho da mamãe Calma, calma-te Ah não Ah não amor É o meu último passo? Não Cortou o dedo, eu sonhei, eu quero doer Amor é louco, minha senhora Não, não custa-me não Tá gravando? Ah não, o Bruno eu acredito Ah, Matinho Será que o papai vai te dar um de páscoa quanto a divindade? Ele demorou sete anos pra dar um de páscoa com a mamãe Obrigada, meu amor Eu comprei um de páscoa, eu comprei esses dois bombom aqui ó É o de cereja Tem cereja dentro E comprei esses três aqui que é de ao leite Comprei um de páscoa Que gostoso Comprei Não pode faltar na minha casa Eu comprei Eu comprei também um marshmallow só que não cabe Ah, então era isso que eu vi um pedacinho jogado lá no chão Foi, eu abri ele pra colocar aqui só que É esse, hummm O que que eu falo comeu enquanto eu deixava fora? Só que não cabe E não guardou pra mim Eu comprei, só o leite e comprei esses dois e esse bombom aqui Hum, gostei do nosso parlamento, né? Aham Oi, tudo bem? Aham Eu já vou comer, não me sobrou Oh, valeu a pena esperar Pega lá, come então, né? Hum, é mesmo Pega lá Eu tenho coisa pra lá Você chegou, né? Eu tava lá fora Hum Aí eu corri escondi dentro do negócio do Neto e o berço dele, sabe? Hum, hum Aí você chegou e entrou e falou, vamos fazer a noite de cinema Calma, desfersa aí, peguei Gente Conta uma coisa pra vocês Eu nunca ganhei ovo de Páscoa do Paulo, nunca E é uma vez que eu dei uma cesta pra ele E eu fiquei pensando assim, cara, tem que dar uma coisa Porque acho que foi o primeiro ano, né? Que a gente namorou Foi Páscoa de 2015 E ok, tipo, na maior sede eu dei um Na época a mulher que me vendeu não tinha mais coelhinho da Páscoa E ela colocou um tigrão Um tigre Quando o Paulo vendeu o carro Ele ficava assim, olhado no carro, né amor? Aham Quando você vendeu o carro, você... Vendi Você vendeu com o tigre dentro Nossa, gente, mas eu chorei Mas eu dei a cesta dele pensando que ele ia me dar um presente De jogo de Páscoa Mas eu não vou ver, eu não Ih, valeu a pena esperar, né amor? Tá o show, gente Sete chocolates Eu tinha pegado no vermelho, mas eu decidi Sete chocolates Eu tinha pegado um desse aqui, ó Igual esse aqui, ó Hum, é bom também Mas aí eu não... Mas esse aqui parece que é recheado, né? É porque vem de sete sabores Esse daqui é o meu preferido Assim, não é que é o meu preferido Foi o que eu comi da Aninha Que a Aninha me deu Foi a primeira vez que eu comi Acho que a segunda vez na vida Eu comi cacau show, né? E agora eu tenho um ovo Pode abrir já? Pode O pessoal quer ver? Um ovo de casca de cacau show Hum, ó Isso que eu tenho até aqui, ó Hum Ah, meu Deus Fazer igual que o povo de... Ai, vai quebrar aqui Hum Olha, gente Gostoso? Deixa eu se plantar também Hum Não, e logo hoje que eu te dei um presente também, né? Eu falei que você deu uma canha pra mim Foi mais cedo Mas já tá com a minha mãe, gente Acaba descendo e ele Mais uma vez falou Ai, essa ginela tá muito feia Então tá suja ainda Nossa, ficou tão... Agora já é a noite, gente Agora já tá bem a noite já Agora é o que? Oito da noite? Não, não Não sei Sete horas da noite agora Hum E... E aí eu falei pro Paulo Não, vamos lá embaixo então Que eu aproveito e já te dou seu presente De aniversário, né? Fiquei bem assim, gente No dia que foi o aniversário dele Eu não tinha dinheiro, né, amor? Foi Vai experimentar isso? Vou experimentar? Não, vou comer, né? Que isso é muito bom Eu já sei Ai, meu netinho, tadinho Tá até babando Olha aqui Ah, o netinho, jejú Já mandou... Oh, dá pra ele, mamãe Mostra, entendeu? Não Calma Não, chegou Nossa Um ovo desse aqui também Deve ter um ovo Tem uma cereja inteira aqui dentro Ó, derramando Hum Dá pra mim Mas não pode pôr, né? Ah, não É, corre Esse aqui vai vir O bom é que me dá um bracinho Hum, só Hum, swing lá Aqui, gente Vocês viram? Só vou não cair Hum Quando é que vai chegar a hora Onde dá pra ver? Vou pagar agora Pode Hum, tá brincando? Tem a caixinha? Hum Nossa, gente Muito bom Nossa, amor Muito obrigado Hum Minha primeira pássima de verdade, gente Depois de sete anos Agora eu tô esperando esperar É Eu não comprei muita coisa Quando tinha moedinha Hum E... Você vai dar pro netinho Quando ele tiver idade Aqui, ó Quando ele tiver idade Como esse vai dar pra ele? Pode não Ou e na pássima Você vai enganar ele por sete anos? Não, eu vou dar aqui os ovinhos pequenininhos pra ele É bom que criança é qualquer coisa, né? Gente, papai Eu vou querer aquele mais caro Né? O brinquedinho É o baratinho No brinquedo, pai Gente, eu vou deixar ali pra gente se descear também, né? Hum Tá meio ardendo Achei Eu acho que é isso Muito ardido, não é? Hum Tem um... Tem um disco muito ardido, gente É o 70% Com certeza Ou 90% Não sei Gente, foi 85% Foi 85% de cacau É, também tá meio ardido Mas eu não tenho Não é ardido É sem doce mesmo Amarguinho do cacau mesmo É igual você comer que é cacau em pó É meio amargozinho mesmo Pois é Vou começar a comer Mas você gostou? Amor? Pode finalizar o vídeo? Pode Só dessa caixa aqui Eu já amei Na hora que eu vi Eu fiquei Hum Que delícia Vamos fazer mais algo E o filho também E esse bombom também Esse é meu preferido, gente Vou guardar ele pra comer quando o ovo acabar Agora eu tô comendo ele Né? Também amou que ele comeu chocolate Então, pessoal O vídeo foi esse Se você gostou Você já sabe, né? Não precisa nem o que eu falar Eu tenho certeza Que você já deixou o seu joinha, né? Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra chegar todas as notificações Todo dia tem vídeo de segunda a sexta Pode acontecer de falhar Né? Algum vídeo Mas porque deve que a internet caiu Vocês sabem, né? Mas aqui é toda segunda a sexta Vídeo pra vocês É... Gente, se você gostou Então é isso aí Beijo Fica um todo com Deus Gente Fala parabéns pro Paulo Eu senti muito ele E fala Paulo, grave mais vídeos assim É muito bom, gente Amei Eu senti muito Eu senti muito Eu senti muito